Gani fez bastante críticas aqui ao projeto ou ao decreto que foi colocado pelo presidente Lula. Mas essas críticas poderiam significar que no Senado também seriam acatadas? E isso a gente está falando de um debate ali dentro. Fábio Piperno. Esse projeto, ele na verdade, ele tem um ponto positivo que é aumentar a participação do capital privado nas PPPs. Aumenta em relação ao projeto anterior aprovado no passado. Mas de fato ele tem imperfeições. De qualquer forma, o que aconteceu na Câmara também é muito de jogar pérola aos porcos. O governo está aguardando para depois o banquete. Hoje, e vários jornais publicam isso, vários colunistas, analistas políticos, lembram o fato de que ocorreram reclamações, inclusive do Arthur Lira, para o fato do governo se incomodar às vezes com distribuição de cargos, mas não de verbas. Os parlamentares querem distribuição de verbas. E é isso que vai passar a acontecer de agora em diante.